Senhora Presidente, parabéns pela sua eleição, senhores deputados, senhoras deputadas. O preço dos combustíveis, da energia elétrica, vem subindo há muito tempo, há muito tempo. Não é de hoje, tanto que nós votamos o auxílio gás aqui no ano passado. Mas agora, repentinamente, o governo decide fazer essa decisão de mudar a tributação dos estados, porque está no desespero. No desespero, modo de dizer. Porque, na verdade, o governo não quer mudar a política de superlucros da Petrobras, das empresas importadoras de combustíveis, da Eletrobras, porque o seu objetivo principal é privatizar. E quer privatizar aumentando o valor de mercado dessas empresas. E, ao mesmo tempo, tem uma contradição. Precisa reduzir para o povo, porque, senão, o povo não vota mais nesse governo. E essa eleição, todos sabem, é plebiscitária. O governo quer fazer uma política de bondade para o povo, tirando o dinheiro da educação, tirando o dinheiro da saúde dos estados, dos municípios, sem mexer no lucro da minoria cada vez mais rica desse país. É isso que tem que ser dito. É isso que as pessoas têm que entender. Nós somos a favor de fazer uma reforma tributária, de baixar impostos do consumo. Somos a favor de mudar essa política. Mas até o Supremo Tribunal Federal, que já decidiu sobre essa questão, deu prazo até o final do ano que vem para que essa mudança seja feita. Mas o governo quer fazer a mudança a toque de caixa. Quer fazer a toque de caixa porque não quer mudar o lucro das empresas. E diz que não pode fazer. Mas olha só o que diz o artigo 27 da Lei das Estatais. A empresa pública e a sociedade economia mista terão função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento ao imperativo de segurança nacional. Pois bem, basta usar o artigo 27, que o presidente da República pode determinar a Petrobras, a Eletrobras, que reduzam os seus lucros e que baixem o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Aliás, a Anel deveria rever a formação de preços das empresas de energia. Isso que tem que ser feito. Mas o governo é da demagogia. Atende aos ricos, atende aos milionários, atende à privatização para prejudicar o povo brasileiro. Atende aos milionários, atende aos milionários, atende aos milionários,